Música Agora a gente está indo para o Jardim Botânico Que também é outro ponto lindo E a gente vai fazer um piquenique em família Viva! O meu papai só seria bonita e a gente só se sentiu pulado Música Estamos aqui no Jardim Botânico, aos pés da montanha Side Hill Com esse visual, aqueles agapantos totalmente floridos E está uma curtição isso, mostra essa árvore maravilhosa, que é centenária Estamos curtindo muito, né filha? É, olha que lindo! Esse jardim todo roxo para a gente Maravilhosa! Música É isso aí, a gente chegou nesse final de tarde, lindo aqui em Cape Town E a gente está fazendo um pique... Mique! Aqui é um lugar de referência, as famílias vêm se divertir Vocês estão servidos com o nosso piquenique delicioso? Isso que é, né? Piquenique aqui no Jardim Botânico de Cape Town da África do Sul Olha que maneiro Que é um visual tremendo, tem vários pássaros, vários bichinhos andando aqui pelo parque É muito legal Eu estou gostando, gente A gente vai fazer uma boquinha, ó Vamos fazer um piquenique, né filha? Bate aqui, filha! Bate a mamãe! Música 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 Hoje a gente começou o passeio aqui por Camps Bay, Clifton, só que caiu uma chuvinha fina com o sol e a gente não conseguiu sair muito, mas a gente precisou fotografar e registrar o momento incrível da nossa vida, né amor? Nossa, o arco-eixe é a coisa mais linda, o arco-eixe muito próximo, parecia até que eu podia pegar o pote de ouro no final dele. Gente, duplo, né? Duplo. Chega um outro em cima, nunca vi isso. Olha que linda essa orla, ali tem outro arco-íris, toda a orla, já é o terceiro arco-íris que a gente encontra, olha que lindo, e é um tom azul escuro com um verde esmeralda na beirinha. É a coisa mais linda. O mais bacana aqui é que as pessoas são muito ligadas ao esporte. então correm, andam de bicicleta, o queso já está começando a abrir, olha. A gente chegou em Texas Bay, e aqui são vários restaurantes na orla. A gente chegou em uma praia linda, aqui depois de Camps Bay, olha a cor dessa água. Aqui tem um pier com várias embarcações, tem o mercado do peixe, que vende um peixe fresco. E aqui é um complexo com vários restaurantes, né filha? Sim. Agora vamos em direção a mais uma praia famosa por aqui, Mossenberg Beach. e as casinhas coloridas e o kitesurf. Agora nós estamos aqui em Simontown, que é a cidade onde os pinguins ficam andando aqui livremente pelas praias. E a praia aqui, vou te falar, é linda. Eles andam pela areia e as pessoas aqui do lado, eles não estão nem aí, tranquilões. Estão só curtindo. Vamos ver os pinguins agora? Música Música Bem na praia dos pinguins tem um restaurante super gostoso, você fica olhando a praia, vendo os pinguins mergulhando. e a gente pediu um mix de frutos do mar que come toda a família. Música A gente chegou no parque onde fica o Cabo da Boa Esperança. Você paga a entrada e tem vários pontos de interesse pra fotografar, caminhar. E fecha no verão, fecha às sete e meia da noite. Música Essa aqui é a trilha pra chegar no topo da montanha aqui do Cabo da Boa Esperança. É uma trilha difícil, mas dá pra chegar. Olha o visual. Música Vamos lá, vamos chegar lá. E ali embaixo está o mar. Música Música Aqui ó, Cabo da Boa Esperança. Olha o visual. Música E no próximo episódio, vamos conhecer a Zona dos Vinhos, cercadas por campos e vinícolas centenárias e cidades charmosas. Pegaremos a cênica Rota Jardim, para conhecer a bela cidade portuária de Mossel Bay, e fazer safari de aventura e conhecer o maior bug jump saltado de ponte do mundo. Não perca! Música 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 Música